Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca para loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador. Novidade da Sight Fishing para a galera que gosta das pescarias ultra light com iscas bem pequenininhas ou até mesmo para as pescarias de tilápia onde você pode usar molinete, molinete micro Trulli, modelos 500 e modelos 800 da Sight Fishing. Vamos aqui na bancada, eu vou mostrar para vocês o material que chegou, eu espero que vocês adorem, eu gostei de mais a conta, vamos lá. Então pessoal, modelo 500, modelo 800, vou mostrar para vocês primeiro 500, então eu vou abrir e mostrar direitinho, vou deixar ele aberto depois para você comparar. Não vou fazer a parte técnica do molinete, tá pessoal, depois eu vou passar um vídeo aí pescando e vou passar a parte técnica para vocês tudo direitinho, mas olha só o tamanho disso aqui pessoal, olha o tamanho disso aqui hein pessoal, dá uma olhada, esse é o modelo 500 tá, micro molinete 500, modelo Trulli tá, da Sight, é sensacional pessoal, sensacional. Vou mostrar todos eles aqui para você, botar um do lado do outro aqui para você ter a noção direitinho. Olha só, o verde, esse aqui que eu estou abrindo é o laranja e o outro que eu estou abrindo aqui, vou colocar aí do lado para você ver, é o azul. Então tem para todos os gostos aí ó, verde, laranja e azul. Esse tamanho aí é o 500, modelo 500. Na caixinha aqui vem as descrições que é importante você saber, tá pessoal. Então é um molinete aí ó, deixa eu só conferir aqui, isso mesmo, vamos lá. Então, chassi em grafite, carretel em alumínio, manivela em alumínio, sistema de fricção frontal, tá, é aquele sistema de fricção que vai em cima, eu vou mostrar para você, sistema antirreverso instantâneo, são seis rolamentos, velocidade de recolhimento, 4 para 8 para 1, tração máxima 2,5 kg, peso aproximado do 500, 135 gramas e do 800, 147 gramas. A mesma especificação em ambos é igual, muda aí na verdade só a questão aí do peso. O 500, que é esse que eu estou mostrando para vocês agora, pesa 135 gramas e o 800 pesa 147 gramas. Capacidade de linha embaixo, do 500, da linha 016, 180 metros, da 020, 130 metros, da 025, 80 metros. No caso do modelo 800, que eu vou mostrar agora para vocês, 016 cabe 230 metros, 020, 170 metros e 025, 100 metros. É uma ótima capacidade de linha para um linete tão pequenininho, hein pessoal, é muito boa a capacidade. Deixa eu aproveitar e já abrir aqui para vocês, vou colocar inclusive na sequência aí, dá para vocês inclusive comparar tamanho e tudo mais. Esse aqui é o verde, agora esses que eu estou mostrando, é o modelo 800, tá, é pouquíssima coisa maior, mas não deixa de ser um modelo micro, que dá para você usar aí nas suas pescarias ultra light, tá pessoal. Esse aqui é o laranjinha, modelo 800. E esse aqui é o azul do modelo 800, olha só que maravilha. Ficou muito bacana, tá, fricção frontal é essa fricção aqui, é aqui que você vai controlar o teu freio, tá. Ele tem a trava aqui, tá, para você deixar rodando para os dois lados ou não. Aqui você ajusta aí a manivela, normal, como qualquer molinete, e trava a manivela, tá, aqui nessa sintonia. Normal, funcionamento normal de qualquer molinete. É bem legal, tamanho ficou muito top, tanto o 800 quanto o 500 para você usar aí nas pescarias ultra light, tá. E cor, você tem três cores aí para você aprovar de acordo com o que você gosta. Capacidade de linha de ambos é bem legal, um molinete tão pequenininho. E para quem está atrás aí de fazer boas pescarias aí em pesqueiros de tilápia, pescarias ultra light, onde você vai usar aí micro jigs, ficou uma opção aí bem legal. E o preço, pessoal, é muito bom. É um molinete com custo-benefício muitíssimo bom. O link desses molinetes eu vou trazer aqui para vocês embaixo, na descrição do vídeo. Aqui na descrição está o link para você dar uma olhada aí direitinho nos preços, fazer compro a frete e se você quiser adquirir também. Vou deixar também fixado no primeiro comentário, caso você não encontre no vídeo. No primeiro comentário, onde o pessoal comenta sobre o vídeo, vai também estar fixado o link para você ir direto lá na loja e dar mais uma bisolhada nesse material. Lembrando que nós estamos até dia 15 aí com a promoção, né, pessoal? Gastando acima de R$500 de compra, você tem 5% automático na sua compra. Desconto automático e pode parcelar no normal. E acima de R$1.000, você tem desconto automático de 10% aqui na loja e pode parcelar no normal. Vai pagar à vista? Você tem mais 5% ainda em cima disso aí. Não esquece não até dia 15. Espero que vocês tenham gostado do Morenete Trulli. Ótima opção para vocês fazerem pescaria e ultralikes. Não deixem de dar aquele like para a gente. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. E aproveitem. Senhor Nascimentinho. Um abraço para vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.